Fala galera, beleza? Tudo de Melo, gravando aqui Semana rolou uma dúvida aí com relação aos modos, né? Pessoal, tem uma dúvida aí, por exemplo Você fazer isso aqui Vamos supor que o acorde é Dó, certo? Eu estou tocando a escala de Dó Se eu fizer isso E o acorde mantém Dó E eu tocar a escala de Dó iniciando de Ré E o acorde sendo Dó A escala ainda é de Dó Se eu fizer a escala de Dó iniciando de Mi E o acorde sendo Dó Certo? A escala ainda é de Dó Tá bom? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não depende de onde você vai iniciar a escala Depende de qual acorde você está Qual acorde que está sendo tocado no momento Beleza? Então, por exemplo, o estudo dos modos Eu estou com o acorde de Dó E eu fiz a escala de Dó É o modo Júnior, tá bom? Agora, se eu, por exemplo Fizer o acorde de Ré menor E fizer a escala de Dó Aí sim Beleza? Está soando Dórico Tá certo? E por aí vai Então pense nisso Pense Depende do acorde Depende da harmonia que está tocando no momento Que aí vai soar o modo Tá certo? Tem outras dicas aí Bem mais aprofundadas Mas eu queria deixar aqui pra vocês só Esse toque aí Tá certo? Galera, se inscreva-se no canal Tá? Esse é um vídeo rápido Na verdade eu nem ia gravar Eu aproveitei Liguei aqui a câmera aqui E já era Né? É nóis Estamos juntos Beleza? É... Entre no grupo No grupo do WhatsApp O grupo do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo Tá certo? É nóis Estamos juntos Tá? Compartilhe com seus amigos os vídeos E na semana aí temos a nossa live, né? Quinta-feira Às nove e meia da noite Beleza? É nóis Estamos juntos Valeu Grande abraço